Se você não ia chegar, se você não ia conquistar, aliás, 1º de setembro, essa canção vai tá na rua aí pra você ouvir, curti bastante, vem com a gente Me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, olha eu aqui, de pé, pra que não botou pé, fale o que quiser, cê não acreditou, né? Me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, olha eu aqui, de pé, pra que não botou pé, fale o que quiser, cê não acreditou, né? Olhe pra mim e veja quem estou, aquele menino eu vejo que se tornou, você olhava por cima, achava que tava por cima, mas se esqueceu que o meu Deus não é maior que eu Escute bem, acho que cê não me entendeu, eu quero paz, você quer então beber, briga comigo, só entrar no coliseu, eu sou leão, filho de um leão Achou que eu era pequeno, eu tava só aprendendo, não julgue o menor, pois é do menor que saiu melhor, vai vendo, pois nada é melhor que o tempo, é Deus que dá o crescimento, de alto e luta de glória Tô certo da minha vitória, quem tá certo da vitória, vem, me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, olha eu aqui, de pé, pra que não botou pé, fale o que quiser, Eles me julgam por minha aparência, mas quem garante minha sobrevivência, não subestime minha inteligência, Eu sou melhor do que o que você pensa, começando alguns passos atrás, eu vou correr atrás, eu vou lutar, vou conseguir sim, eu sei, eu sou capaz Mas é hora de assumirmos o poder, ninguém pode parar, quem nasceu pra vencer, vem, me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, olha eu aqui, de pé, pra que não botou pé, fale o que quiser, seu nome é de dor, me disseram que eu não ia conseguir, mais forte do que nunca, Pois é, me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, olha eu aqui, quero dar o meu boa noite a todos vocês,